Nesse vídeo de Vlogs, hoje eu vou pegar um novo estilo de luta Então já deixa o like, se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias E feliz 2023 É gente, eu falei que eu ia colocar minha foto de calva se um dos vídeos bater 5 mil likes E bateu 5 mil likes, vocês estão vendo aí que eu coloquei Vai durar um dia só, mas depois eu vou tirar, viu? Pelo amor de Deus Bom dia, quem fala é a Playgum? Eu estou usando pra vocês aqui com mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo que é o último de 2022 Meu Deus do céu Queria agradecer a todo mundo que está comigo aqui nesse ano incrível, maravilhoso Vocês mudaram a minha vida, eu espero que eu tenha mudado um pouquinho de vocês, né? Não sei como, do jeito que eu sou inútil Mas feliz ano novo pra vocês, eu vou estar de olho nos comentários Comentem feliz ano novo aí também, que eu estou sempre de olho E bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar Block Street Sério gente, vocês mandaram muitos comentários pedindo pra eu mudar o meu estilo de luta E hoje a gente vai mudar nosso estilo de luta A gente tem dois, mas eu vou pensar no caminho qual eu vou pegar Comentem dicas também, que eu estou sempre de olho E só bora pro nosso último vídeo de 2022 E lindo dia... Meu Deus do céu, o que foi isso? Lindo dia aqui no nosso queridíssimo Block Street Com o nosso Zoro Calvo E nossa, olha que paz, gente, olha o barulho de paz E bom, gente, hoje a gente vai mudar nosso estilo de luta A gente está com o Black Lag aqui do nosso queridíssimo Sandy E vocês pediram pra eu trocar, então a gente vai trocar hoje Bom, vocês disseram que fica em alguma das ilhas que eu fui em algum dos últimos vídeos Só que eu realmente não sei aonde fica essa ilha Não sei nem se eu estou pela direção certa Provavelmente não, porque aqui não tem nada, né gente? Ai meu Deus, eu estou erradíssima Eu acho que é pra lá, gente Eu literalmente não sei aonde fica essa ilha Mas eu vou procurar Olha só a nossa estrela cadente, gente, que coisa bonita Olha, nossa senhora, que coisa linda, meu Deus do céu Parece aquele anime lá Do filme Eu esqueci o nome do anime Ah, é naquela ilha ali Nossa, mas está vindo uma explosão feia de lá, né? Estou até com medo de ir lá, mano O que é isso? Estou ouvindo esse barulho? Está doido Ai, vamos lá que eu não tenho medo de nada não, meu filho Pode vir Está literalmente vindo dali aquele barulho Mas que medo, mano Mas tá, se eu não me engano É aqui do lado do vulcão Pelo que me falaram E realmente Eu não sei o que está acontecendo ali não, véi O que são aquelas explosões que estão acontecendo ali, gente? Estão destruindo aquele lugar, véi E bom, a gente tem esse Mad Scientist Que é um gatinho Literalmente é um gato Nossa senhora, eu sou muito piadista Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui no crachá dele Não está escrito nada no crachá Amei Temos também esse daqui Que é meio feioso, né? E esse daqui Que é o nosso queridíssimo Sandy Esses três daqui São os três estilos de luta Que eu acho que dá pra pegar no momento, né? E bom, veio o cara aqui Me matou do nada, gente Estou vivendo Agora faltam esses dois aqui Vocês falaram muito Que eu acho que esse daqui é o estilo elétrico Vamos ver Hum, passei meus anos de pesquisa Para ensinar a todas as raças Os poderes do elétrico Você gostaria de aprender o estilo elétrico Por 500 mil Esse estilo permite que você choque seus oponentes Com ataques elétricos E tem três habilidades especiais Esse daqui é o estilo elétrico Custa 500 mil Vamos ver esse próximo aqui do Kung Fu Com esse cara lindo Olha, ele não foi simpático não Outro foi mais simpático, hein? Você gostaria de aprender o estilo de Kung Fu aquático Por 750 Opa, mais cara, hein? Esse estilo permite a manipulação de água Para atacar seus oponentes com ela Ela também tem três habilidades especiais Cara, sendo bem sincera Eu gostei muito dos dois Mas eu vou testar primeiro o elétrico Porque é 500 mil E eu tô com 2.435.000 de dinheiro Eu literalmente upei bastante no off Eu cheguei até o 850 Pra gente pegar o chefão nesse vídeo mais ou menos Pra gente testar o nosso poderzinho novo, né? E bom, eu vou no elétrico E depois eu posso trocar pro Kung Fu Então, vamos com calma Então, vamos lá, gatinho Me dê este poder elétrico Me ensine E eu fui ensinada, gente Gastei 500 mil Cá estamos nós com o nosso poder elétrico E olha só, velho Meu Deus do céu Que demais isso aqui E bom, vamos voltar lá pra ilha agora Pra gente dar aquela testada Nos carinha lá que vai ter Pra gente matar Nossa senhora É pior que eu tô mó boa agora Com esse voo aqui, velho Antes eu não sabia fazer esse voo Agora eu sei Agora a garota tá jogando demais Então, vamos lá, gente Vou começar aqui lutando com esses cientistas aqui Que no último vídeo eu passei vergonha Então, vamos lá Que eu só vou usar agora O estilo de luta Pra matar esses caras Vamos ver se eu vou conseguir, né? Ah, tipo O soquinho que eu dou É elétrico? Ah, pera Eu esqueci meu haki Nossa, agora eu tô com o meu corpo Quase todo Olha isso Meu Deus, que demais Nossa, mãe Eu fui muito burra, né? Eu tava... Nossa, vocês já vão me julgar Certeza Gente, por favor Não me julguem Tá, eu tava só brincando Ô, mãe Pera aí, velho Ele me acerta? Caramba Nossa, eu amo Quando isso acontece Vai ser muito satisfatório Será que a gente liberou alguma coisa? Não, a gente ainda não liberou Porque a gente foi pro 34 Olha só como eu tô linda aqui Meu Deus Esse estilinho elétrico é muito da hora Tipo, é muito gostosinho de bater Vamos ver se os poderes que vai ter especial Vai ser melhor, né? Porque aí vai ser bem satisfatório Olha isso Meu Deus Eu amo pá aqui, velho Pior que vai um barulhinho, né? Quando eu tô batendo Olha só Dá até pra criar uma música Eu vou lá Ah, mas aí não era pra você me dar um socão, né, meu filho? Pelo amor de Deus Mas vai com Deus também Tá, a gente tá quase pegando o primeiro poder Que é o pisão Eu quero já testar esse pisão E eu quero ver como vai ficar isso aqui de noite, ó Tá escurecendo Eu acho que vai dar um destaque maior pra nossa eletrícia Olha isso Meu Deus É muito bonito esse poder Bom, liberamos o pisão Eu já vou ver quem Eu vou testar meu pisão, meu filho Que eu vou pisar na cara mesmo Vamos ver Eita pinga Nossa senhora Mano, é muito bom esse pisão Não, mas aí não, meu filho Aí você me acertou Aí eu não vou deixar barato, não Pode vir comigo Que é a garota que tá braba Próximo libera no 100 Então vamos pôr isso hoje Eu acho que a gente consegue já Vamos ver se eu consigo no caso, né Eu espero que sim Pelo menos até o 100 Eu acho que a gente consegue Até o 200 Eu acho que... Aí já é um mistério Nossa, mas os caras Eles dão um ataque do nada, velho Vamos testar o pisão de novo Nossa senhora Eu não sei nem onde tá o cara, mano Ó, mas aí pior que a gente deu só um daninho, né Não gostei, tipo, muito desse pisão, não Porque o dano foi, tipo, tá Foi meio ok Não sei se talvez eu tenho que aumentar um pouco o meu status Eu vou aumentar um pouco o meu status Vou deixar nos 750 Eu não sei se tem a ver com o soco, né Isso, mas eu acho que sim E como que eu tô com muitos pontos disponíveis Eu vou chegar nos 800 Vou chegar nos 800 Porque acho que dá, ó E vou aumentar minha defesa também E o resto eu vou colocar tudo na fruta Eu acho que eu já vou chegar no level 100 ali da fruta Vai ser incrível, ó Ó, vamos lá Vou começar aqui batendo Vamos ver se deu uma melhorada Olha, parece que deu uma melhorada Parece que eu tô dando mais dano Vamos ver Nossa, olha esse chute Pior que é muito bonito Bom, upamos aqui Agora eu vou ver se eu consigo fazer um pequeno teste Eu vou juntar todos eles Pra ver como que é esse poder Com a galera toda aglomerada, né Porque realmente eu fiquei um pouco curioso Na verdade aqui é muito afastado Não sei nem se eles vão conseguir se aglomerar, velho Porque, pelo amor de Deus Tô andando um quilômetro aqui pra juntar Olha isso Ó, juntei três aqui Nossa, levei dano, inclusive Vou levar outro dano Ô, pelo amor de Deus, gente Vamos só se juntar aqui Por favor Por favor, gente Vamos me obedecer Ai, esses caras ficam soltando fumaça, velho Agora eu vou dar O pisão E é, foi bem interessante Eu vou deixar minha câmera um pouco afastada pra ver Se vocês falam bastante que eu não deixo Vamos ver agora Nossa senhora É muito bonito, velho Esse poder é muito bonito Só que claro que eu preciso dar uma upada Porque, mano, tá um pouquinho fraco ainda Gente, tá de noite já E olha como é que fica isso aqui, velho Fica muito bonitinho, mano Eu gostei bastante Que é uns raiozinhos, sabe E o pior é que meu maior medo da vida é raio, né Mas tudo bem Mas acho que foi o que eu mais achei bonito Assim, esteticamente Mano, tem como entrar aqui dentro Que eu tô vendo que tá todo mundo vindo pra cá O que que tem aqui, gente? Que troço é esse aqui Que tá todo mundo aqui? Eu não sei o que é isso, não, velho Bom, gente Upei até chegar no level 100 ali de maestria Nossa, eupei bastante, hein Upei bastante, hein Falar pra você aí Demorou uns 5 minutos, na verdade Mas tudo bem Bom, agora vamos pegar o chefão Que eu queria liberar esse ataque elétrico aí Pra gente pegar o chefão mesmo Mas eu não vou conseguir fazer nada Certeza Porque do jeito que eu sou ruim Tá, então já vamos com o Jeremy Nível 850 Tudo certo Agora, onde está o Jeremy, velho? Onde está esse Jeremy? Será que ele tá ali em cima Naquele alto ali? Deixa eu dar uma procurada Eu vou ter que procurar a certeza Porque eu realmente não sei Ah, pera Ele pode tá aqui em cima também Aonde ficou o Jeremy, gente? Pelo amor de Deus Gente, eu pesquisei no Google Pra saber Parece que ele fica aqui em cima Se eu não me engano, né? Eu acho que eu tô bem louca Mas talvez acho que é aqui em cima mesmo Que ele tá E... Olha ele ali É o Jeremy Não acredito, velho Depois de 5 horas Procurando esse Jeremy A gente achou ele Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver ele de pertinho O look estiloso, velho Parece o Justin Boa tarde, Jeremy Tranquilo, pô É... Vou ficar me aproximando, hein? Você tá dando... Deixa eu aproximar Vou aproximar mais Nossa, pior que eu levei um susto de verdade mesmo Quando ele chegou perto Tá Eu acho que dá pra gente lutar rapidamente aqui com ele Talvez Caraca, velho Eu não dei nada de dano nele, gente Calma aí Agora eu fiquei preocupa... Não A gente tirou só aquilo ali de dano Tá Tô preocupada já Já tô literalmente muito preocupada Porque Ele tem muitos especiais também O que vai ser meio difícil pra gente E bom Eu vou testar meu poder de luta elétrico Tô nem aí Vamos ver como que é esse ataque elétrico aqui Ixi, velho Será que eu tenho que segurar e carregar, gente? Eu fui meio burra Calma aí Deixa eu dar um porradão aqui nele Um pisão Nossa senhora Pior que ele é bem espertinho Tá Eu acho que eu tenho que segurar o X Então vamos lá Vou segurar o X Ele chegando perto Eu solto Eu acho que é basicamente isso, né? Bom Preciso treinar bastante meu ataque elétrico Vou ter que dar uma alpada também E eu tô sendo muito ruim aqui Que eu tô apanhando do Jeremy Jeremy Calma Vamos conversar Jeremy 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 Você tá se aproximando muito rápido, tá? Nossa, ele mesmo cai com o próprio ataque dele, né, mano? Tá, deixa eu ver se agora vai Putz, eu tô mirando pro lado errado Ai, eu mirei pro lado errado, não! É pegando jeito, literalmente, gente Eu preciso pegar o jeitinho aqui da mira dele Principalmente desse ataque elétrico aqui Agora foi, hein? Só que eu levei também um ataque elétrico igual o dele, basicamente Eu acabei de morrer, gente Eu acho que eu tenho que fazer ataques longes desse carinha aqui Porque ele gosta de ataque perto real, mano Porque eles dão um ataquezão perto Que, pelo amor de Deus, acaba comigo, véi Calma Tá, agora eu acho que ele vai com Deus, gente Pode vir comigo Tô aqui uma barragem... Nossa senhora, eu vou morrer de novo Mano, ele é muito forte, véi A gente mantendo, basicamente, o que eu tô fazendo Que vai dar tudo certo E sair da visão dele Porque senão ele vai dar esse porradão aí Calma Tá, eu acho que mais um pouquinho a gente acaba com ele Eu vou acabar com o estilo de luta pra gente dar aquela upadinha Mas vocês sabem que eu não sei acabar com o estilo de luta, né? Que sempre dá ruim, normalmente, quando eu tento acabar com o estilo de luta Calma, vamos ver se tá funcionando Agora sim, hein? Ô, dei um danozinho com ele, hein? Pelo amor de Deus Agora tá pegando jeito, literalmente, ó Já vem com o pisão Errei o pisão, é isso aí Agora eu vou com o ataque elétrico Agora foi também, tranquilo Vou vir aqui com a barragem de luz Barragem de raio do céu Foge Nossa senhora, cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó, perdidão Nossa, ainda bem que eu fiz isso, porque senão ia com Deus Tá, agora vai Nossa senhora, acabei do jeito mais lindo possível Gente, eu gostei muito desse estilo elétrico, pelo amor de Deus Será que ele dropou alguma coisa? Material radioativo Ah, mas eu já sou um material radioativo Se ele dropasse esse óculos aí, eu ia querer Porque eu ia ficar no estilo Mano, eu ia chegar assim, ó, pra falar com ele, ó Primeiramente Olha aqui meu poderzinho elétrico E bom, vamos tirar aqui uma frutinha Pra ver no que que vai dar Espero que venha a fruta boa Vamos ver E fruta da chama Fruta da chama é boa até, né? Vou dar minha fruta pra esse cara aqui, ó Seja feliz, amigo Será que ele veio me dar alguma também? Não Desumilde, ele foi embora Vai saber, né? Se ele desse outro Mas bom, gente, finalizamos o vídeo aqui com esse pôr do sol maravilhoso Então a gente conseguiu o nosso poderzinho elétrico Eu gostei bastante Falta só mais um nível pra gente upar pro 200 Então a gente quase liberou tudo Tem só três também, então é bem tranquilo de liberar Fih, vejo vocês no ano que vem A piadinha, né? Pelo amor de Deus Sério, gente, até ano que vem 2023 É o nosso ano Guardem isso, hein? É o nosso ano, hein? Se inscreve no canal se não é inscrito Deixa bastante like E comentem dicas aí desse novo poder elétrico Que eu tá trazendo aqui no canal E de várias coisas também Que eu descobri nesse vídeo Que eu achei uma fábrica Com um monte de gente batendo nela Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Amo vocês É nóis, valeu Fui Tamo junto, seus verinhas Amo vocês E feliz ano novo, viu, meus amigos Amo vocês